Ya, 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 ah, coronel, nova ordem, ah, ah I run this city, bitch Quantos irmãos ainda vão pedir clemência? Se eu vivo num país onde o que vale mais é a porra da aparência Onde filha da puta não tem mais nenhuma crença País onde se nasce preto já é uma sentença Cabeças vão a prêmio até parece a savana Onde quem mata mais tem notícia no canal da Bandesgrama Se for olho por olho pode crer, eu me despeço Em guerra de olhar o olho todo mundo acaba cego É como MC suas carreiras Atracam o nariz cheirando pó a noite inteira Sugando no canudo a derrota de si mesmo É, bem-vindo a terra onde nada é mais segredo Brasil, terra de arranha-céu Fogo no pavio e fogo nos coquetel Molotov na vida e eu sempre fui real Me condenaram só, quem é sabe que não investe o papel Já vi várias escolhas, drogas e crime Pra no final ver minha mãe chorando no caixão Mas escolhi o Mike dentro de uma cabine Pra ver a minha mãe orgulhosa em cada show Confesso que já vi vários irmãos cair por terra E pior que era um inocente desprezo nessa guerra aí Quanto custa pra enxergar a realidade? Já que seus contos de fada não existe calamidade Eu dropo o som jogando tudo à tona Ricardo para irmão, a vizinha tá achando que é minha dona Verdade dói né? Desculpa a sinceridade mas meu som não foi feito pra geração puberdade Meu som não foi feito pra ficar preso na cidade Eu quero o mundo inteiro ouvindo o que eu tenho em mente Exploro cada canto, desde o clara até o escuro Eu fiz esses versos enquanto eu fumava um charuto Vi vários tentando pegar a talha aqui Não me deram paz enquanto eu tava na minha então Pra esses pela dei trabalho pra caralho Com temperamento falho como a Taurus que atira sozinho Clique, cleque, boom, inimigo no chão Como São Jorge degolando os dragão Eu não dou piedade então não espero Enchi eles de buraco com uma 380 Cuspe em cima, pena é o caralho Sente e ria, se fosse ao contrário você não sentiria No dia a dia respirar é ameaça E quando todos tão roubando não existe mais trapaça aqui Quem é mais homem fode mais buceta e mata inimigo Ou fode inimigo e mata mais buceta Não que eu goste, mas pra garantir o corre Além de tudo isso, spank eles na letra Eu não tinha nada pra oferecer Por outro lado, não tinha nada a perder E quem não tem nada a perder vai sentar o dedo então Só sinta medo de quem não sente medo No desespero, a loucura toma conta Tu nem te importa com o calibre que te aponta Tu nem te importa se o amanhã vai ser mais triste Se dependendo do hoje ele nem existe É questão de se firmar e não calar Se eles tem medo de morrer então cê aprende a matar Acostuma a viver naquele pique Se eles temem a Deus cê vai ter que ser onite O mundo é sujo e pra essa lama não tem inveja Cê quer morrer como uma ovelha indefesa Vem com papo, larga a volta e vem com o Paco Foda-se, me pague, eu assino teu contrato, porra